Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal, o conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara do TCM de Goiás, julgou 99 processos das pautas 46 e 9 nesta terça-feira. Os demais integrantes da primeira Câmara, os conselheiros Francisco José Ramos Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador de contas José Gustavo Ataíde, também participaram remotamente. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista pelo canal do TCM no YouTube e mais informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.